De volta com o seu balanço geral, com uma informação importante do Outubro Rosa. Amanhã tem mutirão de atendimento com mastologistas lá no CRIU. Vamos aqui saber as informações ao vivo com a repórter Josi Freitas. Josi, as pessoas fizeram cadastro para a participação nesse mutirão. Conta aí como é que vai funcionar tudo. Exatamente, Miguel. O CRIU ofertou 70 vagas para atendimento de diagnóstico precoce do câncer de mama. E para falar um pouquinho mais sobre esse serviço, estou aqui do lado da coordenadora do Ambulatório do CRIU, a Carolina Andrade. Fala um pouquinho sobre como vai acontecer no sábado os atendimentos, como foram ofertadas as 70 vagas e o porquê de 70 vagas. Bom dia. No próximo sábado, dia 19 de outubro, ocorrerá o nosso mutirão Outubro Rosa 2024, a partir de 8 horas. Essas mulheres foram selecionadas. A gente teve cerca de 300 inscrições, mulheres que manifestaram o interesse de participar do nosso mutirão. E dessas 300 mulheres, tivemos que selecionar 70. Essas mulheres passarão por consulta com os nossos mastologistas e farão mamografia. Será ofertada a mamografia. E caso encontrem nesse diagnóstico, nesse atendimento, caso seja encontrado algum nódulo, como vai ser esse procedimento? Pronto. Para as mulheres que tiverem algum achado suspeito no exame de mamografia, estarão garantidos os outros exames diagnósticos. Ultrassomamária, biópsia, imunohistoquímica, até que a gente chegue no diagnóstico fechado. Além desse mutirão, que tem um público-alvo, mas o CRIU é considerado um dos maiores e mais bem equipados centros de tratamento do câncer aqui do Norte e Nordeste. Fala um pouquinho dos serviços que ele oferece e por que é tão referência. Isso mesmo. Há pelo menos quase cinco décadas a gente é referência no tratamento oncológico. E aqui no CRIU a gente oferta cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, tudo para o bem-estar dos nossos pacientes. Obrigada, Caroline. É isso, Miguel. 70 vagas ofertadas que com certeza é sempre bom esse diagnóstico, mas principalmente a prevenção. Então todo cuidado é porque a gente está num mês tão simbólico que é outubro rosa. Então nada mais que fazer esse exame, ter esse atendimento para só segurar realmente que não tem nada errado. Eu volto com você, Miguel. É isso, Josi. Muito obrigado. Parabéns ao CRIU pela referência e pelo acolhimento às mulheres. Valeu, minha amiga, por tomar esse cafezinho com a gente e trazer informação durante toda a semana. Até segunda, se Deus quiser, Josi. Bom trabalho para você que continua nas ruas.